Ei, você! Não fecha o vídeo, não! Deixa eu falar uma coisinha? É o seguinte! Se você não passar esse vídeo agora pra 10 pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei! Você vai ficar o resto da vida com essa música na cabeça! Pônei maldito, pônei maldito, lá 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 lá! Pônei maldito, pônei maldito!